Música Então nós temos essas atrações aqui que vocês estão vendo, dia 28, pegado, está lançando o seu DVD com muito sucesso e começando a acontecer em todo o nosso Nordeste do Brasil. Eu, Marília Mendonça, hoje à noite nós tiramos, minha esposa Sueda tirou no YouTube, é a música mais tocada no YouTube, é a de Marília Mendonça. Solteirões do forró, o velho conhecido nosso aqui, que toca grande sucesso, Luan Estivizado, esse rapaz vai acontecer e vocês vão ouvir falar muito bem dele, com sua alegria. E esse aqui é indispensável falar, Xande de avião e o forró. O cara que vai para o Faustão e diz que a melhor carne de sol do Brasil é a de Caicó, ele já merece não só um título de cidadão, mas ele já merecia ter nascido em Caicó, no pedacinho do céu que ele chama. Aqui Solange, essa cantora maravilhosa e extraordinária que todos nós conhecemos. Ave Divine, quem for para essa festa vai ter a oportunidade de conhecer quem é esse rapaz. Por que você traz esse rapaz? Porque eu quero mostrar que ele virá a Caicó muitas outras vezes fazer shows aqui na cidade de Caicó. Então essa é a nossa programação de festa em Caicó, na festa de Santana, na festa dos clubes. As vendas das senhas já estão sendo feitas nas lojas online. Aquela expectativa que se criou de que nas redes sociais se colocavam que ia ser uma coisa muito cara, não ia ser condizente com todas as classes sociais, muito pelo contrário, é sim condizente com todas as classes sociais. Quem quiser ir, R$ 102,00 ou R$ 100,00 a área VIP, R$ 80,00 a pista e R$ 40,00 estudante. Então eu quero agradecer à imprensa as perguntas que eu já podia responder, eu já respondi nas emissoras de rádio, todas eu fui, dizer que a satisfação está aqui com vocês. E quero trazer aqui neste momento, convidar Vanessa Andrade, para que ela possa vir aqui. Ela é uma extraordinária cantora. Essa moça eu conheci por acaso em Pombal, na vaquejada, na semana passada. Estávamos num restaurante desse tamanho e ela estava tocando lá. Eu fiquei, nós que estávamos na mesa, ficamos encantados com Vanessa Andrade. Eu sou que estávamos num restaurante desse tamanho e ela está tocando lá. Eu sou que estávamos num restaurante desse tamanho e eu já vi que estávamos num restaurante. Do corpo de cerveja, da minha cabeça ofereceu pra aquela moça, que estávamos na sua mesa. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que está querendo me levar na conversa, mas se você soubesse, realmente me interessa. Não é saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando um peixe eu morde a boca dela. Palavenceiras no ouvido, como faz comigo tudo o que eu preciso. Saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando um peixe eu morde a boca dela. Palavenceiras no ouvido, como faz comigo tudo o que eu preciso. Saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se eu é melhor com ela. Saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando um peixe eu morde a boca dela. Palavenceiras no ouvido, como faz comigo tudo o que eu preciso. Saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Palavenceiras no ouvido, como faz comigo tudo o que eu preciso. Saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Palavenceiras no ouvido, como faz com ela? Obrigada. Obrigada. Obrigado.